E fomos os dois para a rua, eu e Fernanda, tentar descobrir a identidade goianiense a partir da comparação com uma pessoa de carne e osso. Tarefa complexa como a própria metrópole. Para começar, até uma pergunta simplesinha, é difícil de cravar com certeza. Goiânia é homem ou mulher? Eu acho que é um homem. Eu acho que é feminino, feminino porque o capital das mulheres bonitas é Goiânia, viu? Mulher, ela é uma grande mãe. Nova e feminina. Ah, é mulher, não tem jeito. Mulher manda. Tem uma alma feminina, uma quarentona, uma quarentona já feita. Não tem essa jovialidade que você queria, não. Isso é o que eu queria, menininha, vestidinho, mas eu também acho que é mais quarentona também. Sim. Fernanda, eu pensava em uma Goiânia vestida do jeito que você está aí. Calça jeans, camiseta, um tênisinho ou um chinelinho de dedo? Não mesmo. Não é bem isso, não é? Não, não. Eu acho que Goiânia é mais arrumada. Eu penso assim num vestido justo. Justo. Não muito curto, porque ainda é um pouco conservadora. Acho que uma roupa seria calça jeans, porque todo goiano tem. Acho que é short jeans e blusa. Short jeans e regata. E falou que é festa, principalmente se for pecuária ou arraiar, xadrez. Se for caipira, é um caipira metido, invocado. Não é mais o caipira de butilha e xadrez. São 12 meses no ano. Dos 12 meses, 10 e a gente está de bermuda e camiseta quando pode. Eu acredito que é um look mais moderno. Vou escolher a roupa que eu trabalho, né? O terno, né? Elegante. Goiânia é uma cidade elegante. Goiânia é calçaria um salto alto pra andar num dia comum, numa segunda-feira, um dia de semana? Mas é claro, óbvio. É no salto alto. Será que Goiânia é tão colorida quanto o Beco das Codornas? Acho que não. Mas também não é tão cinza quanto São Paulo, por exemplo. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma cor pra Goiânia, eu escolheria o azul do céu. E é o verde dos parques. Pronto. Veite. Cor? Amarelo. Ah, eu gosto mais de rosa, né? Um lilás, que é uma cor mais neutra, uma cor mais tranquila e que traz suavidade. E o carro? Qual carro é a nossa cara? Bruta. Uma caminhonete. Rusca, é caipira, é simples. Então acho que seria uma caminhonete. Um camaro. Carrão. Carrão. Não, aqui é bom demais. Caminhonete grande. Se fosse um carro, seria uma Lamborghini. Voga um Mustang, né? Que eu sou fã de Mustang, eu acho bonito. O que eu aprendi a gostar foi o Fusca. Meu avô tem um Fusca, então eu lembro do Fusca. O carro seria uma caminhonete. Cara de Goiânia. Poderosa, uma caminhonete forte. Seria um carro robusto, familiar, porque é um carro que abriga, um carro de Goiânia que abriga muitas pessoas. Magno, durante muito tempo esse monumento às três raças aqui na Praça Cívica foi considerado símbolo de Goiânia. Será que ainda é? Ele é bonito, muito simbólico, mas acho que não mais. Passou. Todos os parques. Florido, Monte. Bonita a paisagem aqui de tudo. Tinha um marco, né? O Varca Brava pra Goiânia. Esse parque foi um Goiânia também. Parque Varca Brava. Gosto daqui. Tem vários locais, só que aqui pra mim é o ponto mesmo. 44. O viaduto da Praça do Chapari. E a comida, hein? Vamos ver o que o povo acha. Mais o franguinho na panela ali, com piqui, acho que é mais característico nosso. Pamonha. X-tudo, de madrugada. Engalinhada com piqui, eu acho. Então, o piqui ganhou longe, né? Mas o sandubão de pit dog merecia, né? Nossa, o x-tudo. E outra, a jantinha. Não tem nada mais goiano do que uma jantinha. Espetinho só tem aqui também. Espetinho tem em toda esquina, né? É a cara. Aquele espetinho clássico. Injustiça não ter sido citada. Então, Goiânia é de escorpião, 24 de outubro. Mas tem cara de escorpião, que é vaidoso, é muito intenso, é generoso, mas também é ciumento. Vingativo. Ancoroso. Não concordo com isso, não. Pra mim, o ascendente é em câncer. Que é mais romântico, que é família. Isso não é a cara de Goiânia? É mais parecido, né? Acho que merecia, Goiânia merecia ser de aquário. Que é o seu signo. Que é o meu signo. Sonhador. Cada um quer puxar pra um lado, tá vendo? Toro é cuidadoso. Tem mais cara de ser virgem. Eu acho que escorpião. É o signo de Goiânia, né? E a música Goiânia é esse? Rock? Não mesmo. Embora Goiânia tenha excelentes bandas de rock... Tem de samba também. A capital é sertaneja. É Goiânia. É Goiânia. Não deu pra segurar a lama, então eu voltei. Sertaneja. Estava Lima é bem falado, né? O embaixador. Goiânia é o lugar do sertanejo. Sertanejo. Raiz ainda, sertanejo raiz. Modão de viola. Bom, eu gosto de rock e eu sou cantor e compositor. Qual flor seria a cara de Goiânia? Eu vou falar a flor do piqui, que é linda, exótica. Embora eu ache que as pessoas vão se referir ao IP. Com certeza. Pode ser o flamonhão também, né? Bonito. Sabe o que significa flamonhão? Não. Flamejante. Olha lá. Tem um nome mais próprio que isso lá. Flamonhão. Flamonhão. Cairia bem. Eu acho que seria uma rosa do deserto. O IP. O IP amarelo. Esse cantinho aqui me lembra Nova Iorque, Estados Unidos. Só esse cantinho. Se Goiânia fosse um país, que país seria? Olha, Estados Unidos não. Não acho. Obrigada. Eu acho que Goiânia é um negócio muito mais resumido, mais acolhedor, mais quentinho e bem latino. Talvez seja o Brasil mesmo. É, com certeza. O desenvolvimento é bem semelhante a Portugal. Ah não, Goiânia é tão Brasil. É, essa eu não sei. Essa eu não consigo. Goiânia é Brasil. Não vejo nada parecido com ele, não. Não tem cara de outro lugar de fora, não. É aqui, é Brasil. E o cheiro? Eu só sinto de manga agora. Porque nessa época as mangueiras da cidade estão carregadinhas, né? E eu amo as árvores frutíferas de Goiânia. Eu saio pra todo lado catando fruta. E você? Eu acho manga muito suave pra uma cidade frenética que Goiânia é hoje, né? Eu penso que uma coisa mais ardida. Pimenta. Piqui. É um cheiro, mesmo eu não gostando, é um cheiro de Goiânia, mas é um cheiro. Um cheiro de piqui. Bem com personalidade. Piqui e cana. As pontações de cana que tem aqui perto. Nossa, pastel. Ou passar na feira domingo é até pecado você não passar e comprar um pastel. Lavanda. Lavanda? É suave, é uma cidade bacana de se viver, é uma cidade, uma capital mais pacata e com uma qualidade de vida esplendorosa. Goiânia é grande e múltipla, plural. Nela cabem todos os gostos e cheiros. Um balaio de amores, simplicidade e sofisticação. É a terra de homens e mulheres. É o privilégio de quem nasceu goianiense e de quem escolheu ser. É o nosso quintal, é casa de mãe. Amorosa. Gratidão. Maravilhosa. Acolhedora. É, cidade virtuosa. Sensacional. Música E aí 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 E aí